A pesquisa da Secretaria de Agricultura divulgou que em 2022, os goianos bateram recorde no consumo de carne suína. Os abates subiram cerca de 2,5% em relação a anos anteriores. Com os preços de outras carnes mais altos, a alternativa para muita gente foi procurar o que estava mais em conta, neste caso, a carne de porco. Patrícia Piazza mostra pra gente. Seu Francisco é frequentador assíduo dessa banca que vende apenas carne de porco na feira. Nesse domingo, levou costelinha para o almoço. A carne de porco é pra variar, né? Então, agora na feira é porque é o porco, não é de granja, é o porco caipira. A dona da banca, que funciona no mesmo lugar há 45 anos, conta que no ano passado, a venda da carne suína disparou. Os clientes procuravam uma opção mais em conta do que a carne vermelha. Hoje em dia, com a crise, todo mundo recorre a algo de menor valor e veio pra carne de porco. Mas ela afirma que este ano a situação já é um pouco diferente. Como ela está tendo uma queda, a carne bovina, então, até pra gente aumentou muito o valor pra compra. Então, ela dá uma diminuída, porque a pessoa tem outra opção, né? A mais que a bovina. Em 2022, o abate de suínos bateu recorde na série histórica, que começou em 1997, tanto em nível nacional quanto estadual. Goiás mesmo abateu mais de 2 milhões de suínos. Os dados são do IBGE, que apontou que em todo o país o volume atingiu pouco mais de 56 milhões de cabeças. Um aumento de quase 6% se comparado a 2021. O economista Bruno Fleury explica que o aumento do abate do consumo da carne suína no ano passado segue simplesmente uma regra básica da economia. O consumidor, ele varia muito, né? Quando a carne bovina cai, a preferência é pela carne bovina. Mas se ela sobe muito, como subiu, né? A gente sente isso no dia a dia, ele busca outro tipo de proteína. Ele ressalta os impactos positivos para o setor suíno. Na medida que esses segmentos vão crescendo, evidentemente que mais investimentos ocorrem, mais emprego são gerados, maior receita, aumenta a exportação. Com a suspensão das vendas de carne bovina para a China, após a confirmação de um caso de vaca louca no Brasil, a carne vermelha deu uma leve barateada. E o churrasco na casa do Rogério, dessa vez, está garantido. Mas ele afirma que a carne de porco tem tomado cada vez mais espaço no cardápio da família. As duas, né? Suína e bovina, né? Mas o preço está bem excessivo, né? Caiu bastante mesmo, realmente. Acabou colocando mais no cardápio ali mais vezes a carne suína? Sim, sim, com certeza, com certeza.